Olá pessoal, essa música é Dona, de Alain Aladim, é um grande sucesso dos anos 90. Você chegou como um sonho, desses que a gente se entrega Sem querer acordar Entrou sem pedir licença Impondo sua presença Pra me dominar Se apossou dos meus desejos Me acorrentou num beijo Sem poder fugir Me impôs o seu castigo Brincou de amor comigo Tentei ser só seu amigo Mas não sei fingir Dona, você virou minha cabeça Por incrível que pareça Não consigo achar razão Dona, se eu ficar sem seus abraços Meu peito não terá espaço Pra guardar meu coração Se apossou dos meus desejos Me acorrentou num beijo Sem poder fugir Me impôs o seu castigo Me impôs o seu castigo Dona, se eu ficar sem seus abraços Se eu ficar sem seus abraços Meu peito não terá espaço Pra guardar meu coração Dona, você virou minha cabeça Por incrível que pareça Não consigo achar razão Dona, se eu ficar sem seus abraços Meu peito não terá espaço Pra guardar meu coração